Transborde com a gente. Transborde com a gente. Transborde com a gente. A nossa transmissão desde o início do Rock in Rio, né? Porque nós estamos aqui todos os dias, presentes. Pra quê? Pra levar pra você Espaço Favela e NDO. Exatamente. Fora o resto também, né? Que a gente leva tudo aqui da cidade do Rock. Um pouquinho de tudo. Hoje já é o quinto dia de Rock in Rio. E vocês, como a Ana Clara bem falou, têm acompanhado aqui no canal WISH toda a programação do Espaço Favela e do New Dance Order. Lembrando que a gente tá no ar, no Multishow, no momento com o show do Jão, que tá rolando no Palco Sunset. Ou seja, se você tem duas telas, é a hora de botar as duas pra trabalhar. Pois é, o Jão tá fazendo um show impressionante agora. Mas também no Espaço Favela tá rolando, desde um pouquinho mais cedo, shows maravilhosos, né amiga? É verdade. E a gente tem o nosso enviado especial lá, né? É o cara. Que sabe de tudo que tá rolando, conversa com todo mundo, inclusive tá virando ali, se já não é, tá virando o melhor amigo de todo mundo, né Jonathan? Fala aí com a gente. Ah, minha rapaziadinha, vocês não estão entendendo. Primeiramente, boa tarde a todos.